Não te quero mais Mas você... Você quer que eu te fale não te quero mais e quantas línguas? Eu queria... Eu queria saber se... O que você falou Eu queria saber o seguinte Por que você não... Só... Não, esse é... Amor Amor, sim, eu f*** você também Eu f*** você... Eu f*** você muito tempo Escute a canção de despedida Claro, era... Parkour Rain A gente chegou a Parkour Rain E foi a melhor experiência Dos dois juntos Porque também Há... Eu alcance felicidade Total, sabe? Plenamente naquele momento A partir do... A partir do... Parkour Rain E... Eu... 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 Eu...